Salve nação! Saudações do Brunegras, canal Flamundo, chegando na área, novamente aqui da minha varanda, você tá ouvindo uns trovãos, uns relâmpagos aí, meu amigo? É porque o tempo está a mar, a mar, a mar, eu não vou editar não, armado pra cair aquela baita chuva, chuva de verão, aquele solzão quentão durante o dia, e aquela chuva na parte da tarde e na parte da noite, mas eu estou aqui, claro, pra falar não disso, mas pra trazer pra vocês as principais informações do Mengão, vou falar sobre a Rascaeta, que foi eleito o jogador mais habilidoso do futebol brasileiro, vou falar de Pedro, que pode estar indo para a Arábia Saudita, isso mesmo, vou falar também da diretoria do Flamengo, que está com medo de fazer um certo anúncio, ou seja, vou manter você, é claro, informado com tudo que tá acontecendo com o nosso Mengão, já vai se inscrevendo no canal, deixando o teu like e ativando o sininho na opção todas, porque eu, Wagner, estou chegando com... cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão, e se é informação, bate 10 aqui do Mengão, Bora, bateu, bora, Flamengo, bora falar de Mengão, não preocupa com os elâmicos, com os trovão, não tá tudo certo. Vou começar falando desse assunto de Pedro, cara, por quê? Gente, esse é um assunto que caiu como uma bomba aí no Flamengo, porque o Flamengo não sabe o que fazer, o que esperar, na verdade só tem uma coisa, esperar. Eu corri atrás dessa informação, vou trazer pra você detalhada, e a informação que eu consegui é, sim, o nome do Pedro está rolando lá na Arábia. Pra quem não sabe, lá na Arábia Saudita, o governo da Arábia, eles compram os jogadores e eles escolham os clubes que os jogadores vão jogar. Ou seja, lá o governo, ele investe no futebol, porque ele quer que o futebol tenha mais visibilidade, ele quer que o futebol passe no mundo inteiro, né? Não é à toa que nós temos lá Benzema, temos Kantê, temos Neymar, e por aí vai, vários outros, Mané, é uma galera de jogadores aí que estão no futebol da Arábia Saudita. E o nome do Pedro é o nome da vez. Então o governo saudita pode sim vir aqui no Brasil, comprar o Pedro e nem escolher o time que eles... Nem falar, vai pra tal time não, eles vão escolher o time. Claro, a multa do Pedro é avaliada em 100 milhões de euros, mas sabemos aí que se chegar a metade, 50 milhões, o Flamengo leva até no aeroporto, manda o Uber, tá tudo certo. Mas e aí? Quem ficará no lugar do Pedro? Aí que tá o X da coisa. Até porque o Pedro, ele se deu muito bem com o Tite, o Tite levou o Pedro pra Copa. A reta final do Campeonato Brasileiro do Pedro, ele foi um titular absoluto, porque quando ele não jogava, ele ia falar assim, poxa, o Pedro não vai jogar. Já fazendo falta, o Gabigol, será que vai conseguir suprir essa necessidade como centroavante? Será? Já quero saber de você. O que vocês acham? Se caso o Flamengo perder o Pedro, o Gabigol dá conta do recado da centroavante? Ou o Flamengo terá que ir atrás de um centroavante? É, meus amigos, eu acho que se o Gabigol conseguir ficar parado ali como centroavante, jogar como centroavante, não se esmar que é ponta direita, não se esmar que é meia direita, não se esmar que é meia esquerda, eu acho que ele dá conta sim. Né? Claro, vai ser aquela coisa, vai errar cinco pra fazer um, mas vai fazer os gols, vai ajudar o Flamengo. Mas isso vai depender do Gabigol. Se ele achar que ele é meia, aí não. Se achar que ele é meia, a gente tá fodido, a gente vai ter que correr atrás do centroavante. Mas comente aí que eu quero saber o seu comentário. Vou mudar de assunto, vou falar do Flamengo, que é o clube que mais investe no futebol brasileiro. Com a contratação agora de Nicolas de la Cruz, o Flamengo simplesmente chegou à marca de mais de um bilhão em contratações. Cara, é fenomenal. Os antes ficam malucos. Olha só pra você ver alguns dados, alguns números. O Flamengo pagou pelo Gerson 92 milhões. Agora, nessa segunda compra do Gerson. 89 milhões o Arrascaeta, 88 milhões o Pedro, 77 milhões o Nicolas de la Cruz, 78 milhões o Gabigol, 73 milhões o Évito Cebolinha, 49 milhões o Gerson na primeira compra, 43 milhões o Alan, eu acho caro demais, pelo amor de Deus. 39 milhões o Ayrton Lucas, 38 milhões o Michael, 34 milhões o Léo Pereira, 24 milhões o Thiago Maia, 23 milhões o Bruno Henrique, 21 milhões o Rodrigo Caio, 16 milhões o Pablo e por aí vai. Então, o nosso Mengão, queridão, gostosão, malvadão, deliciosão, nosso amor. Mais de um bilhão em contratações. Os antes ficam malucos. piradinhos, 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 eu acho pouco, e que venha mais reforço. Estamos de olho aí já. Tem Fausto Veras, é que estão falando, tem Gonzalo Montiel, tem lateral esquerdo também, Matias Vinha, tem Léo Ortiz, tem muita galera para estar chegando aí no Mengão, e eu estou de braço aberto, esperando todos, meus amigos, vamos mudar de assunto. Vou falar aqui de Arrascaeta, esse vai até bater palma. O Arrasca simplesmente ganhou o prêmio de um jogador mais habilidoso do futebol brasileiro em 2023. Isso mesmo. E a eleição não foi feita por jornalista. Porque uma coisa é o jornalista estar lá no ar-condicionado e falar, vamos ver que é mais habilidoso. Não, gente. O importante é fazer com os jogadores. É quem marca aquele atleta, é quem joga do lado daquele atleta, é quem vê aquele atleta assim de cara, é quem passa uma dificuldade tendo que marcar ele, correndo atrás. E os jogadores votaram, e o Arrascaeta ganhou aí com 16,8% aí das votações, sendo assim, o jogador mais habilidoso do futebol brasileiro no ano de 2023. Ele fica ali, cara, o cara é um maestro mesmo, né? Ele fica ali, parecendo que não está, mas que ele... pá! Ele está ali, parecendo que vai marcar, aí ele escorrega que nem quiabo. Simplesmente fenomenal o Arrascaeta, cara, parabéns. Eu super concordo aí com esse prêmio, até porque, cara, realmente o Arrascaeta é habilidoso demais. E tivemos também outro jogador aí do Flamengo que ficou bem perto aí, na verdade, outros dois, né? Tanto o Évito Ribeiro quanto o Gesso também foram bem votados aí, mas em primeiro lugar, sim, o Arrascaeta levou, meus amigos, como o jogador mais habilidoso do futebol brasileiro. Então, parabéns, Arrascaeta aí. É duro de marcar, meu amigo, é duro de marcar. E agora, como a galera está chegando, Nicolas de Alacruz e por aí vai, eu acho, é pouco, nação. Um beijo, ó. Olha o clima. Rapaz, legal, né? A varanda aqui de casa aqui, muita gente fala, pô, Flamundo, pá, gostei daquele vídeo lá na varanda. Aí tem aqui, está um pouco escuro, porque tem roupas aqui, até baixei aqui, está vendo? Tem roupas aqui que a minha esposa lavou, cara, é meio que escuro aqui a varanda, que está cheio de roupas aqui, aí deu uma escurecida na lâmpada que está aqui em cima, mas de qualquer forma, tenho certeza que deu para vocês ouvirem o áudio, está dando para vocês ver essa carinha linda, mas eu me amo, essa rostinha linda meu aqui, além da paisagem massa que tem aqui de casa aqui, beleza? Você que puder se inscrever no canal, se inscreve, nos ajude, compartilhe esse vídeo, deixa o teu like, e por favor, se você está me ouvindo até agora, comente, o comentário é muito importante para o nosso canal, e você que puder aí se tornar membro do canal Flamundi, se torne membro do canal Flamundi, até porque vai nos ajudar, porque eu estou construindo um estúdio, estou construindo, na verdade, uma outra casa, e eu preciso muito da ajuda de todo mundo aí para comprar tijolo, comprar ferragem, cimento, enfim, estamos juntos, nação, um beijo, mengão é show, mas Deus, Deus é mais, estamos juntos, nação!